Quem senta nesses bancos não está a passeio. São pacientes do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, que aguardam por algum atendimento. É o caso da Beatriz, que veio de Sacramento a 80 quilômetros de distância para acompanhar o marido, que espera por um transplante de rins. Nessa consulta é de seis em seis meses ele vem, porque depende do transplante de rins, então nós temos que fazer exames de seis em seis meses e é consulta. Ela não tem esse atendimento, por isso que a gente veio aqui. Maria da Penha veio da cidade de Conquista, a 60 quilômetros de distância, em busca de uma consulta para o filho de sete anos. Geralmente eles mandam a gente aqui para Uberaba ou para Sacramento, porque lá não tem esse tipo de consulta. Então a gente vem para cá, espera um mês, muitas pessoas esperam mais tempo. Eu tive sorte, foi só um mês. Pacientes como o filho de Dona Maria e o marido de Dona Beatriz, que dependem de consultas, exames, internações e cirurgias que não são consideradas de urgência, terão de procurar a rede municipal de saúde das cidades onde eles moram. A direção do hospital de clínicas não fala em suspensão de serviços, mas em adiamento ou diminuição de ritmo. Com isso, pacientes de outras cidades serão diretamente afetados. A situação financeira da unidade, que já era ruim, piorou esse mês, depois que o colegiado executivo do hospital divulgou nota, adotando medida para economizar recursos, para manter as condições mínimas de segurança e qualidade de atendimento aos pacientes. A instituição diz que os repasses financeiros foram reduzidos porque o acordo com a Secretaria de Saúde de Uberaba para aumentar o dinheiro do convênio não aconteceu, por falta de recurso da Prefeitura. A redução neste caso foi de R$ 263 mil por mês, além dos cortes nos atendimentos de alta complexidade como cirurgias. Para estes serviços, até agora, o hospital deixou de receber R$ 4 milhões e R$ 700 mil. Os valores de recursos que têm chegado ao hospital não estão sendo regulares, estão demorando um pouco para chegar. Os nossos fornecedores sentiram isso, nós temos faturas antigas para serem liquidadas e os nossos fornecedores estão também atrasando as entregas. Com isso, nós comprometemos o serviço. A Ibser, empresa brasileira de serviços hospitalários responsável pela gerência do hospital e o envio do dinheiro do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, informou que os repasses não sofreram redução. E que até novembro deste ano, a unidade recebeu do Ministério da Saúde o total de R$ 51 milhões correspondentes aos serviços prestados pelo SUS. Ainda de acordo com a Ibser, o último repasse foi feito na segunda-feira passada, no valor de R$ 1,8 milhão. Mas a nota informa que nos atendimentos assistenciais, o HC deixou de receber R$ 4 milhões. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que já está trabalhando para minimizar o problema e também já recorreu ao governo federal para o pagamento do déficit financeiro do hospital de clínicas. Enquanto as consultas, cirurgias e outros atendimentos são adiados, quem sofre é a população de outras 27 cidades da região que procuram atendimento no hospital escola. Foi o que aconteceu com o Gilmar. Ele viajou mais de 200 quilômetros até Alberaba para tentar uma cirurgia no pescoço, mas vai voltar para casa, sem data, para fazer o procedimento. Não tinha vaga, né? Mas eu espero que, com fé em Deus, tudo vai se desenvolver, né? Porque a esperança é o que morre, né?